Fala meus queridos como vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao nosso canal Construindo o Kitnet Álvaro Não Para Eu sou Eric Brizola e mais uma vez, seja bem-vindo nesse canal Se você caiu de paraquedas, já se inscreva, já curta Se você assistir até o final, até o final, você fala assim ó Eu, escreve assim ó, eu fui vitorioso Mas vamos lá, olha só gente Nossa, que falta de educação né, eu vou ler o dedo aqui Que sujou a mensagem, mas bora lá, bora lá Gente, olha só como eu tô, Bahia, frio, tá muito frio aqui Muito frio assim né, 18 graus, só 19 Mas pra Bahia tá frio né Então aqui, é o seguinte cara, voltou a chover Ih, meu papai amado, voltou a chover Entendeu, voltou a chover Ih, meio que alagou umas coisitas aqui, entendeu É, empossou água pra caramba Não sei se eu, agora que já não tem mais água Já tiraram já pela manhã Mas tá vendo aqui ainda ó Empossou muita água, velho, foi muita chuva Como aqui não fechou Entendeu, escorreu aqui, creio eu Não tinha pra onde ir Aqui formou um rio, cara Então a gente tô, tô bem preocupado com isso Eric, é só fazer uma queda Mas não é assim, só fazer uma queda Esse corredor aqui tem quase 15 metros Então pra fazer uma queda É meio que... É... Então é o seguinte gente, tô bem assim Meio choro, choro, choro Mas hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana Só quero registrar aqui com vocês E... Bora pra terça-feira né Não, não, calma lá Antes de ir pra terça-feira Deixa eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo hoje Na segunda aqui Beleza Tá seu Arnaldo aí, jogando duro Ah, ele tá passando a massa por aqui Ô, seu Ailton Aqui gente, ele tá passando a massa por aqui É o trabalho né, velho É isso aí Olha lá, vou mostrar pra vocês Em outro ângulo Pera lá Aqui meus queridos Olha como já tá ficando Certo Então aqui Então seu Arnaldo tá passando a massa por aí E por lá Tá bem Mas vamos pra terça-feira Bora pra terça Bora pra terça Chegamos na terça-feira Estamos assim meu povo E vamos que vamos Dá um cheio lá ó Quem tá aqui hoje Ih, ó o vento Quem tá aqui hoje é minha loira Oi loira Tudo bom? Oi meu confronto Vamos pra quarta então né meu povo Bora Pois é meu povo Quarta-feira Cheguei aqui meio que tarde Já tá escurecendo Mas só pra deixar registrado mesmo Não deu? Ó lá Já rebocou tudo por lá Eu creio que hoje Ou melhor Eu creio que amanhã Quinta-feira Ele vai terminar Fazer esses fechamentos aqui Aqui Ó Fez tudo aqui Então quarta-feira Tá Tudo ok Então amanhã Que é feriado Quinta-feira Eu creio que ele vai Terminar essas partes aqui Vamos cá A obra não para Até amanhã Fala meus queridos Estão aqui na quinta-feira Gente Eu acho que o serviço Não andou muito rápido Como eu queria que andasse Ficou faltando um pedacinho Esse terminar ali logo né Deixa eu ver aqui Acabei de chegar na obra É Pelo que eu tô vendo aqui Falta agora só tampar Certo? Fez esse lado aqui tudo Faltou esse pedaço também No caso ele vai fazer amanhã Para aí vai dar Fala meus amigos Ó Hoje é sexta-feira Então você teve um resumo De segunda, terça, quarta, quinta e sexta E aí seu Arnaldo O que vai rolar hoje aqui? Fala aí pra nós Hoje vai rolar um contrapiso Contrapiso? Gente Aqui quando chove Tá lagando demais né Seu Arnaldo Então já fiz a marcação Vai pegar um pouco grosso lá Pra dar uma queda Entendeu? Pra dar uma queda aqui É Ontem eles fizeram Esta parte aqui toda Falta rebocar aí E no outro lado De menos E agora vem o contrapiso E é isso aí Já já eu volto com Mais filmagens É que eu consigo Cortando a laga Oi? Eu consigo Cortando a laga Agora uma vez Nós vamos botar um O piso né Eita Pegou quase em zero Aqui né Eu consigo Cortar a laga Vamos que vamos E aí seu Arnaldo Ficou melhor assim que o É Meus queridos Encerrando aqui mais uma atualização Mais um resumo Da obra Resumo da semana E Espero que vocês tenham gostado Mostrei na segunda Na terça Na quarta Na quinta E hoje Sexta-feira Daqui a pouquinho O vídeo Vocês já estarão assistindo Beijando o coração de vocês Compartilha Dê like E aí comenta E obrigado a todos vocês Que sempre estão lá Comentando Curtindo Cara Vocês são São fera Vamos lá Até semana que vem Então Uau